Olá, hoje eu vou ensinar para você como você pode descriptografar seu cartão SD nos celulares mais modernos, como o Galaxy A21s. Você vai ver o vídeo a seguir. Para tirar a criptografia do seu cartão SD é muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é arrastar aqui, vai aqui em configurações. Você vai dar um clique. Aqui você vai arrastar aqui para baixo e vai procurar a opção biometria e segurança. Você vai dar um clique em cima dele. Aqui você vai arrastar até aqui embaixo e vai procurar a opção codificação ou descodificação de cartão de memória. Você vai dar um clique em cima dele para tirar a criptografia. Aqui você vai dar um clique no botão azul, descodificar cartão de memória. Você vai deixar processar até o final. Eu recomendo você colocar seu celular no carregador para poder não atrapalhar a descriptografiação do cartão de memória. Pronto, a criptografia do cartão de memória já foi tirada. Agora basta fechar aqui, clica aqui em ok, botão azul. Agora você vai poder usar o cartão de memória em qualquer outro dispositivo sem dar aquele problema de arquivo incompatível ou o arquivo ficar branco. Eu estou deixando aqui na tela de final um vídeo falando quatro motivos para você não criptografar seu cartão SD. Vai ficar aí para você esse vídeo aí. E até a próxima. E researchou esse vídeo aqui no próximo. E aí Obrigado.